E a versão demo, hein? Dessa música no Deluxe, quem já ouviu? Vou até deixar dar mais uma voltinha Até se eu ficar, só na vontade já não dói Nenhuma doutrina me convence Nenhuma resposta me satisfaz Nem mesmo o tédio me surpreende mais Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo Nenhum sofrimento me comove Nenhum programa me distrai Eu ouvi promessas e isso não me atrai E não há razão que me governe Nenhuma lei pra me guiar Eu tô exatamente onde eu queria estar Mas eu sinto que eu tô viva A cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo A minha alma nem me lembro mais Em que esquina se perdeu Ou em que mundo se enfiou Mas já faz algum tempo Já faz algum tempo Já faz algum tempo A cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo A cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo A cada banho de chuva que chega molhando o meu corpo Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa Eu não tenho pressa Amém.